Olha só, a Chape sentiu o gostinho da vitória na última rodada. E agora, o time comandado pelo técnico Argel quer emendar a segunda neste sábado contra a Ponte Preta. Em casa? O sol parece ter voltado a brilhar no oeste de Santa Catarina. Depois de um longo jejum de quase dois meses, o torcedor da Chapecoense voltou a sorrir ao comemorar a vitória na última rodada. A primeira na Série B deste ano. A gente está muito focado, a gente viu como é bom ter uma vitória em casa. A gente é nosso torcedor, a semana que traz uma tranquilidade para trabalhar. E depois da semana cheia de trabalho, neste sábado, a Chapecoense volta a campo. O jogo é mais uma vez em casa. Dessa vez, o adversário é a Ponte Preta e o elenco quer continuar comemorando vitórias. A segunda na Série B, o ponto positivo é que jogando na Arena Condá, o time do oeste nunca perdeu para a Ponte. Dos seis confrontos que tiveram, foram quatro vitórias para a Chape e dois empates. Por isso, o elenco quer comemorar mais um triunfo e espera contar com o apoio da torcida. A gente pode chamar eles, trazer eles cada vez mais para lutar mais na Arena. A gente sabe que a gente só vai trazer cada vez mais performando, dentro de campo, com as vitórias e jogando bem. Então, acho que a única coisa que a gente pode prometer é isso. O que ele viu nesse último fim de semana que a gente venceu, nada menos do que aquilo pode ser o que a gente faça já no próximo sábado e depois. E com a força deles, quem sabe o que a gente pode conquistar esse ano aí. O adversário da Chape, a Ponte, não vive um bom momento. Ainda não somou pontos na Série B, vem de duas derrotas. Mas o técnico Argel sabe que não pode vacilar e estudou muito o time de São Paulo para essa partida. Dura, adversário difícil. Adversário que já jogou a Série A, como a Chape, muitos anos. Adversário que foi vice-campeão da Sul-Americana, como a Chape também já foi campeão da Sul-Americana. Então, a gente sabe da dificuldade do jogo, sabe que vamos ter que jogar mais. Vamos ter que evoluir em relação ao jogo do Londrina. E esse é o desafio nosso. E, novamente, buscar prevalecer o fator casa, que é importante no campeonato equilibrado, difícil, como é a Série B. Para o jogo, o técnico não tem nenhum desfalque e deve repetir a escalação da última rodada. Porque o futebol é a repetição. O mais aconselhável nesse momento é a gente repetir a equipe, até pela performance que foi no último jogo. Foi uma performance boa. É claro que sabemos que precisamos melhorar ainda. Estamos longe do que a gente pode render. Quando você repete a equipe, você começa a buscar uma formatação, você começa a buscar um padrão de jogo. E o que o torcedor ao viver de espera repetir também é o grito de gol. E sair comemorando mais uma vitória. E sair cometer. E sair comemorando mais uma vitória.